Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é sobre minha coleção de brinquedos do McDonald's. Então vamos lá? Bom, vou começar pela coleção que eu mais gosto, que é da Hello Kitty. É a coleção completa. Pra quem gosta de cozinhar com a mãe, assim, na cozinha, essa aqui é perfeita, assim, pra você cozinhar com a mãe. Bom, esse aqui é um negocinho pra bater a massa da Hello Kitty. Bem fofo, né? Tem o chapéuzinho dela de cozinheira. Tem esse aqui, que ele abre. E dentro dele tem forminhas pra você cortar, pra fazer biscoito, a massa de biscoito. Tem de coração, de estrela e de maçã, tá? Tem essas colherzinhas aqui de medidas. Tem essa aqui que é 1.5, essa aqui que é de 5 e essa aqui que é de 2.5, tá? Tem a cabecinha dela aqui em cima. E tem esse rolinho aqui, pra você fazer massa, pra torta, pra biscoitos. O que vier na sua cabeça, que você quiser cozinhar, você pode usar esse daí. Aí tem esse brinquedo aqui, que você agacha ela e tem essa pazinha aqui pra você colocar aqui. A pazinha é assim, bem fofinha. Aí você vai colocando assim, até ela pular. A primeira vez que eu brinquei com esse aqui, eu levei um cestinho, mas já me acostumou. Tem o Melman, do Madagascar. Tem o macaquinho na perna dele, bem fofinho. Tem o pinguizinho, que ele roda, se você girar. Tem esse daqui que é um joguinho de basquete, tá? Tem esse coelhinho aqui, que eu não sei o nome desse bichinho aqui, mas eu tenho. Ele brilha. Tem o Bob Esponja, que é um mauzinho, que você aperta aqui, ele abre bem fundinho. Dá pra você guardar moeda, bala, chocolate pequenininho, qualquer coisa. Tem esse biscoitinho aqui, que ele é de chocolate. E ele vira um pente, bem fofo. Rosinha. Tem esse bolinho de morango, que ele abre. Tá duro de abrir. Ele abre e dá pra você guardar qualquer coisa. Um porta-trecos. Tem o biscoito do Shurak, que dá pra tirar essa roupinha dele. Assim. Aqui tem um botãozinho que... Esse aqui você coloca a roupinha e ele falava, Mas agora ele não fala mais, porque eu usei tanto ele que ele acabou a fala dele. Aí tem o Shurak também. Aqui tem o bebezinho dele. Que sai. Ele também falava. Agora não fala mais. Tem essa canequinha aqui. Do Bob Esponja. Eu achei bem interessante ela, porque ela vem com o botãozinho aqui. E forma de florzinha. Aí você aperta. E ela gira. Bem da hora. Tem esse brinquedinho aqui também. Que é do Tamagot. Tem um bichinho aqui dentro, né gente? Aí se você faz assim, ó. E depois faz assim de novo. Ela muda de pessoa. Tá? Tem esse anelzinho aqui. Bem fofinho. Não sei o nome desse bichinho, tá gente? Tem mais esse daqui. Que ele abre. Tem umas folhinhas. Fecha. Tem lápis. Tem uma bebe esponja médico. Que ele mexe o bracinho. Tá? Tá? Tem o vilão do Shrek. Esqueci o nome dele. Tá? Ele também falava. Agora não fala mais. Tem o Taiko. Do Japão. Que se você mexe aqui, ó. Ele mexe a mãozinha. E ele é um carimbo. Tá? Tem esse aqui que toca música. Eita. Agora não quer tocar. Mas ele toca música. Tem esse aqui. Que é da Melman. Que é pra ele escorregar. Tem esse aqui que é do Madagascar 3. Que é o leãozinho. Tigre, né? Que ele gira. Tem o do Doraemon. Que é pra ver as cartinhas dele em 3D. Tem várias cartinhas dele aqui. Aí você coloca o seu olho aqui. Aqui nesses dois quadradinhos. E vê. Tem esse bichinho da Era do Gelo. Bem fofinho. Também falava, mas agora não fala mais. Tem esse bichinho aqui. É o do Madagascar 3. Tá? Ele pula, ó. Se você puxar aqui. Vê, ó. Ele pula. Esse aqui também toca música. É só você fazer assim. E ele toca música. Tem esse bichinho aqui. Que você agacha esses coraçãozinhos. Aí depois você faz assim de novo. E tem que tentar colocar todos esses coraçãozinhos dentro desse coraçãozão aqui. Tá? Tem esse daqui. Que se você agacha esse daqui, ele abre aqui. Tá? Dentro dele tem esses colantes. Dela. Eu não sei o nome dela. Tem esse chimpancei aqui. Que ele tem luzinha aqui. Farolzinho. E atrás brilha como se fosse uma de pessoa. Tá? Tem o Doraemon. Doraemon fala se você colocar o pãozinho na barriga dele. Ah, que pão! Que fofinho. Tá? Tem esse daqui. Que ele abre também. Que é do Purikyuá. Fecha. E atrás... É... Um carimbo. Tem mais um também que é do Purikyuá. Que é um porta-treco. Tá? Em forma de coração. Ele brilhava se você apertasse nesse botãozinho aqui. Ó, gente. Tem a marquinha aqui do Mac. Todos os brinquedinhos que vier tem a marquinha. Tá? Tem esse coelhinho aqui que eu não conheço o nome. Eu só sei que eu tenho. Ele brilha. Ele é um chaveirinho. E por último... Esse bichinho aqui. Que se você faz assim na água. E levanta e abaixa o rabinho dele assim. Ele solta água pela boca. Tá? Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Opa! Se vocês quiserem ver assim... Brinquedo foto por foto. Vai ter as fotos no blog da minha mãe. Então acesse. O link vai estar aqui embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Clique em gostei pra quem gostou. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!